Daniel, capítulo 3 O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois, ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram em pé, em frente da estátua, para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta Povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das arpas e dos instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O senhor deu a seguinte ordem. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o senhor pôs como administradores na província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o senhor, não prestam culto ao deus do senhor, nem adoram a estátua de ouro que o senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse. É verdade que vocês não prestam culto ao meu deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim. Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso deus não nos salve, o senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os teus jovens e vermelho de raiva. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida. A fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros. — Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? — Sim, senhor — responderam eles. — Como é, então, que estou vendo quatro homens andando soltos da fornalha? — perguntou o rei. — Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da fornalha e gritou. — Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou. — Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adoraram um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Apoio Amém.